Bom pessoal, cá estamos nós começando o dia, né? A primeira matéria de hoje é sobre o toma-lá-da-cá. Tá de volta, né? Voltou à moda. Agora, o problema, gente, é o toma-lá-da-cá, né? E quando você precisa de um toma-lá-da-cá nesses moldes, é porque a coisa que tá sendo proposta realmente não é boa. Mas vamos primeiro aqui para a matéria, para a gente compreender aqui. Vamos para o título, né? Só para a gente já começar a ter uma noção aqui. Veja só. Bomba! Lula prometeu a direção do Banco do Brasil para Rodrigo Pacheco aprovar pauta econômica. Vejam só como é que é o negócio, tá? Lira, ou melhor, Lula prometeu a Rodrigo Pacheco a direção do Banco Central. E o que acontece? Hoje, perdão, gente, Banco do Brasil, eu errei aqui, direção do Banco do Brasil. Agora, vejam só que coisa interessante. Isso chama a atenção. Porque você vai falar assim, Fagundes, mas a pauta não é votada por diversos parlamentares e prometer só a um não seria... E os outros? São 80? Fora eles, são 80 senadores? Como é que funciona? Bom, vocês já observaram que muitas vezes nós temos pautas no Congresso que elas vão e na hora que elas chegam para passar, aí tem lá mais ou menos uma ideia de quantos senadores vão votar contra e quantos senadores vão votar a favor. E, geralmente, quando interessa para o governo a pauta ser aprovada, e aí você tem lá um número maior de não querendo aprovar, o que acontece? Essa pauta que deveria ir para o plenário, para ser votada, porque é essa a questão, deveria ser esse o objetivo, votar para ser aprovada ou não pelos parlamentares. Mas quando o resultado aparenta ser negativo, aí você segura a pauta. A pauta não vai mais, igual a pauta das fake news, o projeto das fake news, o PL das fake news, ele não ia passar. O que o Lira fez? Segurou ele. Lá na frente, quando estiver mais favorável, passa ele. Entenderam agora? É mais ou menos isso. Ninguém quer votar no trem. Então, segura o negócio, ninguém quer votar a favor. Segura, porque se votar contra, e aí vai ter que começar tudo novamente, aquela burocracia de novo, caso tentem fazer um outro projeto nos mesmos moldes, tem que esperar a próxima legislatura, é um nó danado. Então, enfim, o que eles fazem? Ele segura. É o que Pacheco e Lira faz quando eles estão negociando com o governo. E nesse interim, ele sai tentando negociar com parlamentares. No caso do Pacheco aqui, ele ganha a direção do Banco do Brasil. Ou um indicado dele vai ganhar a direção do Banco do Brasil. Certo? Então, como é que ele faz para ganhar o apoio dos outros parlamentares que não estão favoráveis a votar por aquele projeto? Ele chega e fala, ó, eu vou ganhar a direção, eu vou indicar ali o diretor, o cara que vai ficar na frente do Banco do Brasil, e eu posso indicar um secretário, um vice-diretor do seu partido, tá, 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 um colega. E aí ele vai negociando até todo mundo votar a favor. Fagundes, mas no tempo de Bolsonaro não teve as negociações? Teve. Só que quando as negociações de Bolsonaro ocorreram, não foram nesses moldes aqui do toma lá da cá, como a gente está vendo. Primeiro, havia as negociações, as pessoas que eram indicadas para os cargos eram pessoas técnicas. Segundo, os cargos eram negociados, se não me falha a memória, no terceiro escalão, não no primeiro e raramente no segundo. Com o Lula, é literalmente no primeiro escalão. O que faz com que Lula perca o controle da administração. No caso de Bolsonaro, ele negociava secretarias, cargos lá embaixo, não lá em cima. Onde todo mundo ficava, no fim das contas, subordinado a ele. Essa era a diferença de Bolsonaro. Sem contar que essas negociações que a gente está vendo aqui são negociações desesperadoras. São negociações desesperadoras. Para Lula oferecer a Lira, a Pacheco, a direção do Banco do Brasil, é sinal que a proposta, as pautas econômicas, não são coisa boa. Porque se fossem coisa boa, não precisaria negociar. Para quê? Se é bom para o Brasil, se é bom para o país, se vai erguer o país, se vai melhorar o país, as negociações até poderiam acontecer, mas não nesse nível, não nessa escala. Prometer a direção do Banco do Brasil. É aqui que você entende o porquê que o PT é literalmente contra as privatizações. Não é porque a privatização é ruim, não é porque a privatização vai tomar o que é do brasileiro, porque a maior idiotice do mundo é essa, é dizer que os países estão tomando o Brasil porque é privado. Não. O serviço continua sendo brasileiro, o serviço continua sendo feito para o brasileiro, a entidade privatizada continua sendo brasileira, só é uma concessão. Concessão tem tempo de duração, geralmente 30 anos. acaba nova licitação, concessão novamente e assim vai. É assim que funciona. Não deixa de ser do brasileiro porque está privatizado. O que muda é quem vai administrar, setor público ou setor privado. E quando isso sai da mão do setor público, esse tipo de negociações, o governo não tem. O que acaba desarmando o governo para aprovar pautas ideológicas ou pautas que tenham, nesse caso aqui, as pautas com cunho, é um cunho econômico mais fechado, mais travado. Enfim. Mas vamos para a matéria para vocês entenderem melhor. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações. Se você está assistindo a gente em uma outra rede social, corre rapidinho aqui para o YouTube, põe canal Brasil Notícias, se inscreve no nosso canal. Na descrição do vídeo você vai encontrar Chave Pix e eu convido você a ser um patrocinador do nosso trabalho. A nossa chave é hgf10.msn.com Vem para cá, faz um Pix para o Brasil Notícias. Nossas lives todos os sábados às 20 horas e 30 minutinhos com o seu comentário aí do outro lado fazendo toda a diferença porque é você quem faz a live com a gente. E no final da descrição tem o nosso link para o Twitter. E no Twitter lá eu deixo todas as matérias, gente. Então você não perde nenhuma. Acabei de gravar essa daqui, postei, já vai lá para o Twitter também. Assim você pega tudo rapidinho. Toma lá, Dakar. Uma expressão que tem se tornado recorrente nos bastidores políticos de Brasília. Segundo interlocutores no Senado, uma negociação teria sido estabelecida entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da casa Rodrigo Pacheco. Presta atenção. Você vê que o negócio não é bom. O objetivo seria garantir o apoio do Legislativo à pauta econômica do governo em troca da indicação de um nome para a direção do Banco do Brasil por parte de Lula. Como presidente, Lula teria feito essa promessa visando obter o apoio necessário para a aprovação de medidas de cunho econômico. Essa estratégia envolvendo a concessão de cargos estratégicos é semelhante a um acordo realizado anteriormente com o presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira. Veja que a coisa para Lula cada dia se piora mais ainda. Porque agora ele vendeu alma para o Senado também. Lira passando o comando para Lira, passando o comando da Caixa Econômica Federal para seus aliados. O que for um nó danado. No entanto, a abordagem do Toma lá da cá levanta questionamentos sobre a sustentabilidade dessa prática. Até quando as negociações políticas baseadas em trocas de favores serão uma característica predominante no cenário político brasileiro. E para finalizar, e quais serão as consequências dessas ações para o país? a gente já sabe quais são as consequências. Porque para Lula precisar ter que negociar um cargo tão importante desse, é sinal que essas pautas não são agradáveis. Não são agradáveis. E infelizmente, é aquilo que eu já falei aqui. Às vezes a gente quer criticar, às vezes a gente... Mas o problema é que somos nós mesmos que colocamos essa turma lá. quem coloca a esquerda lá somos nós. Quem colocamos o centrão lá somos nós. Quem colocamos os conservadores lá somos nós. Então, se Pacheco está hoje lá, é porque o pessoal de Minas Gerais colocou o Pacheco lá. Infelizmente, você roda, 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 e como diz o nordestino, a chibata só estrala no lombo do povo. Enfim. Mas, esse é o governo que está aí. Um governo que não tem base aliada, é um governo que vende, compra votos, oferece cargos. Agora, a questão não é nem o oferecer, mas o nível dos cargos e o momento que se oferece. É para isso que a esquerda quer as estatais. Mas está aí, gente. A negociação na política não tem problema, faz parte. A política em si é feita de negociações. Agora, quando a coisa passa, para esse nível aqui, aonde o governo começa a negociar, não, a se vender, que aí é diferente, a se vender, em troca de, enfim, a gente já sabe o resultado. Fátima Menezes comentando aqui para a gente finalizar, é que a primeira dama dos Estados Unidos nunca frequentou fila de visita ex-íntimas no presídio. eita pig, mas agora também você foi na arma, agora você foi na arma. Janja se compara com a primeira dama dos Estados Unidos e quer gabinete no plano. Gente, isso aqui é ridículo. Cara, é ridículo isso aqui. É feio demais, cara, é vergonhoso a primeira dama brasileira se rebaixando a esse ponto, gente. Jocinéia Loyola comentou aqui, é cada uma, risos, comentou ela no vídeo, Janja se compara com a primeira dama dos Estados Unidos e quer gabinete no plano. Cara, é típico da esquerda, sabe? Querer ser a primeira mulher a isso, querer ser a primeira mulher a aquilo, ela está sendo a primeira dama realmente a fazer um papelão, a envergonhar o nosso país. Nisso, ela pode se orgulhar que está conseguindo fazer muito bem. Kelly Paulino, eu até brinquei que o careca vai achar multa de trânsito vencida para investigar o Bolsonaro. E minha filha, duvida é nada, viu? Doações recebidas por Bolsonaro via Pix viram alvo de investigações autorizada por Moraes. Tá aí, gente, um abraço, fiquem com Deus, fui!